Batação do pé Batação do pé Batação do pé Morra, mano, é doido Gente, acabou o primeiro tempo É só você gostar de fazer a pérdila E embaixo Deixa seu like se quer no final E embaixo Vamos ficar amarrado, hein? O meu é doido, tá? Vão pro canal e acabou O Luciano está recorrendo o meio de campo, está participando da criação das jogadas. Ele começa a jogada. O Luciano está chegando com o Luciano. Vai, puta, que coisa! Isso é o sangue, velho, meu irmão. Não dá nem a mão, não. Foi ele que cabeceou. Ficou claro, meu irmão. Mas aí, ele perigiu. Oi, eu também. 2 a 0, hein? Isso aí é só porque saiu sangue. Não dá não. É bem, meu irmão. É bem, meu irmão. A cada cara está mais para todo mundo aí, ó. Olha a minha varete, não é peça. Ela está cabeçando agora. Exatamente. Não vai, cara. Não vai, cara. Vem, 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 cara. Gente, acabou. O sangue ficou mais a dia de zero. Vai ser gostado. Se gostar, deixa o like, senta lá e... Do segundo. ... Agora o outro cartelão. Tchau.